Olá pessoal, eu sou o escritor Nitor Nitro do Nitro Blog e hoje nesse Nitro Dicas de hoje eu trouxe aqui fazendo a divulgação do conto que eu estou participando no concurso Brasil em Prosa da Amazon e também para dizer que a partir de hoje, 4 de agosto de 2015 até dia 9 de agosto de 2015 o conto vai estar disponibilizado gratuitamente para quem quiser baixar lá direto no site da Amazon aqui embaixo do vídeo eu vou colocar o link direto para lá, durante esse período vai estar gratuito depois ele volta lá para o preço normal, acho que é R$2,00 e é o conto que eu estou participando do concurso Brasil em Prosa que é um concurso feito para a Amazon e aproveitando esse Nitro Dicas, tem muito tempo que eu não faço Nitro Dicas estou lá ralando na trilogia de romances Legião para a editora Redbox, no Maca da Caveira quem me acompanha lá no Nitro Blog pode ver, mas a experiência de escrever o Dandara, que é um conto histórico que conta a história da última batalha do quilômetro de Palmares pelo ponto de vista de Dandara a rainha guerreira de Palmares, a esposa de Zumbi, a lendária esposa de Zumbi dos Palmares e eu fiz esse conto e a experiência desse conto foi muito interessante porque de acordo com o concurso você só poderia ter 6 mil caracteres e 6 mil caracteres não dá umas 900 palavras e eu tive essa inspiração com base nas pesquisas, eu gosto muito, eu estudo muito a história afro, da cultura afro-brasileira os cultos, a religiosidade afro-brasileira, a história, sou apaixonado pela história do Brasil principalmente vista pelos oprimidos então eu peguei esse material, pensei num conto, eu tenho vontade mais pra frente de escrever um romance histórico brasileiro só que quando eu terminei a primeira versão do conto, eu tinha quase 25 mil caracteres mais de quase 3 mil palavras, eu tinha que reduzir pra 900 praticamente e esse exercício foi excepcional, foi ótimo, foi um exercício difícil, mas muito bom de concentração da narrativa, de enxugamento da narrativa, enxugamento, você trabalhar a parte poética da narrativa sintetizar, utilizar a imaginação do leitor pra poder preencher o que aquela limitação das palavras exige então foi excelente, eu acho muito legal você fazer esse tipo de exercícios, colocar um limite escrever o álbum, na hora da reescrita, pra gente escrever, pra você melhorar a sua escrita você deve ler muito, muito, muito de vários autores, leia mestres, leia de vários gêneros literários literatura brasileira, muita literatura brasileira, pra você pegar todo o jeitão do português tudo que o português pode fazer, ampliar o seu vocabulário então é ler muito, literatura estrangeira também, ler a beça ler muito, escrever muito e reescrever muito e quando for reescrever, um dos exercícios, que foi o que eu aprendi a escrever no Dandara um dos exercícios é esse, enxugamento de prosa enxugar, você tirar as palavras em excesso deixar simplesmente aquilo que vai passar a narrativa, que vai passar a emoção que vai compor o personagem, que vai andar com a trama né, então é isso então quem quiser checar, dá uma olhada lá na Amazon de hoje, dia 4 de agosto até dia 9 vai estar disponibilizado gratuito depois, R$2 e é isso aí, pessoal vamos continuar escrevendo porque escrever é doido demais até a próxima a próxima a próxima a próxima